Tchululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Meu cachorro pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Dei aquele banho e aparei o pelo Pra dar uma boa impressão Um toque na escolinha De pompom e gravatinha Foi aquele corre, corre Que sensação Quem diria o meu cãozinho Chegaria de mansinho E seria o novo astro da televisão Ele é um colosso Eu não lavo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso Viva em minha conda de manhã Ele é um colosso Eu não lavo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso Que vem me acordar de manhã Sem querer incomodar Mas já incomodando E até aqui o querido Bom dia, meu bachão E aí, portes Tudo pronto para um bom dia? Um bom dia pra você também, J.F. Bom dia, Priscila Bom dia, portes Bom dia pra você também, Gilmar Bom dia, galera Treinei o meu cachorro Pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Dei aquele banho e aparei o pelo Pra dar uma boa impressão Tô aqui na escolinha De pompom e cravatinha Foi aquele corre-corre Que sensação Quem diria o meu torcinho Chegaria de bonzinho E seria o novo astro na televisão Ele é um colosso Ele é um colosso Eu não lavo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não lavo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Tchululululululululululululululu Foi daqui que pediram o figurante vestido de cowboy texano com chapéu de copa? Então tá